Eu disse bem, você não me olhou, eu fiz psiu, você nem ligou Mandei de pressa pra te alcançar, você parou, entrou no bar Parei em frente de uma rapaziada, mas que mancada, eu só levei cantada Onde é que eu vim parar? Meio sem jeito eu saí dali, mas te esperei, não desisti Você saiu, olhou pra mim e disse Deus, até que enfim, minha alegria logo se acabou Não foi pra mim, foi pra outra que passou Aonde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Sexta-feira, onze e meia, o que eu vou fazer? Já andei pra zinho inteiro, mas cadê você? Sorocaba, Salvador, Tuleira, Pontal, Qualete, Maia Tô mal! Tão muito segurar, tá muito resolver Já tô toda mulher tinha, até você Eu tô na sua cola, meu amor, eu tô na sua Eu fico te filmando e você ainda, essa perua? Qual é? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Triste, gente, eu saí dali Mas te esperei, não desisti Você saiu e olhou pra mim Eu disse, Deus, até que enfim E a alegria logo se acabou Não foi pra mim, foi pra outra que passou Aonde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será que eu estou magra? Será um pesadelo? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Estomaga ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a roupa? Será que eu estou magra ou engordei? Será que eu sou feia? Será que é minha roupa? Será que é a roupa? Será que eu estou magra ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a roupa? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei?